Chamamos ao palco a candidata do Caixa Pará. O Caixa Pará tem como candidata Kátia do Nascimento. Kátia tem 21 anos, é formada em pedagogia e já é dona de uma escola de educação infantil em Ananindeu. A fantasia Chiptotec é uma criação do estilista Heraldo Oliveira. É a caracterização de um homem que morre para renascer como espírito. Chiptotec é o desmaia do leste, do jogo e do sacrifício. A coreografia é de Ademildes Henriques. Kátia Ribeiro traz no resplendor a Senhora Morte. Nas laterais, figuras que lembram os deuses operadores. A candidata representa a esposa do Deus, Chiptotec. Música 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 Cláudio Rego, você ficou aí com a nítida impressão de que faltou alguma coisa na fantasia da Kátia Nascimento? Música 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 Ana, se o estilista não conseguiu mostrar esses elementos aí aos quais o Claudio se referiu, conseguiu mostrar os seios da candidata, que estão aparecendo bastante, né? Bonita a candidata, falando do fogo, do sacrifício. Em alguns momentos a gente tentou ver isso na coreografia, não percebeu, mas ela tem muita garra, muita energia, tentou fazer o melhor com certeza. E eu concordo com o Claudio quando a gente sentiu falta de alguns elementos e do maior equilíbrio do resplendor, essa parte de baixo você vê também essas esculturas que também poderiam ser um pouquinho melhor trabalhadas. O nosso telespectador com certeza pôde ver em detalhes aquelas esculturas feitas em isopor ali nas pontas, né Ana? Que parece que não são muito bem acabadas, não parece uma escultura muito bem feita que impressione. A temática pré-colombiana eu acho interessante, tá? Ser trabalhada, até porque é pouco utilizada, né? Essas civilizações daqui da América. Mas faltou realmente um pouco de acabamento nessas esculturas e faltaram as duas esculturas também. Que prejudicou no visual, talvez não na coreografia, mas no visual da fantasia, eu acho que ela prejudicou um pouquinho. Que criou dois espaços vazios ali e visualmente desequilibrou a fantasia. Talvez já precavidos pelo problema que aconteceu com a candidata do Pinerense, já resolveram tirar os elementos que poderiam causar um problema na passarela, né? A gente colocou que ela estava sendo... Não terminar...